Uma marca se fortalece quando cria uma relação de cumplicidade com os clientes. Quando oferece produtos de qualidade pelo preço justo. Isso é confiança. Confira nossas ofertas. Açúcar refinado Caravelas 1kg, 1,65. Cara em bovina Noix, Pertim, peça quilo, 12,75. Cerveja Itaipava Lata, 350ml, 99 centavos. Leite Longa Vida Campesina, integral 1 litro, 1,65. Mais ofertas em nosso site. Cerveja Itaipava Lata, 350ml, 99 centavos.